O projeto Anjos da Esperança vai fazer aniversário em maio. São 18 anos de história. E para comemorar essa data tão importante, nós do programa Anjos da Esperança, da TV Novo Tempo, estamos preparando novidades para você. E presta atenção porque a primeira novidade tem tudo a ver com aniversário. A partir de maio, os apresentadores da Novo Tempo poderão mandar um feliz aniversário para você em nosso programa. Já imaginou que legal receber os parabéns em rede nacional? Para explicar essas e outras novidades, eu fui conversar com o líder responsável pelo projeto Anjos da Esperança, Cris Magalhães. Olha, nós estamos planejando uma mudança no programa Anjos da Esperança para a gente ficar cada vez mais perto dos nossos doadores, dos nossos telespectadores. E a ideia, por exemplo, é ter um cantinho para quem faz aniversário. Mandar um abraço para quem está no sul, no norte, no leste, no oeste do Brasil e salientar que nem a gente vai conseguir mandar abraço para todo mundo, mas vai mandar um presentinho para quem é doador fiel, mais um carinho que nós vamos ter. Nós teremos também um jeito diferente de conhecer os testemunhos das pessoas, de conhecer o nosso doador, o nosso anjo, que é o chá com esperança. Ou seja, em muitas cidades nós enviamos os nossos repórteres para gravar os testemunhos, trazer os testemunhos aqui, está tudo certo. Mas e aí? E aquela pessoa que está lá num lugar que tem, às vezes, um testemunho especial, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um chazinho online, ou seja, a gente vai estar com uma mesa aqui tomando um chá e a Dona Maria, lá do outro lado do Brasil, vai estar tomando um chazinho e nós vamos conversar online para trocar um papo informal. Cada vez mais a gente quer ter uma conversa mais simples, mais pertinho, para mostrar o quão verdadeiro esse projeto, o quanto de credibilidade tem uma conversa de alguém que está chegando. E a gente quer cada vez mais fazer parte da vida e da missão dos nossos doadores. O quadro Chá com Esperança vai estrear em maio, porém ele vai ser um quadro fixo em nosso programa. Agora, pessoas de qualquer lugar do nosso país vão poder contar as histórias junto com a Novo Tempo, graças à internet. Se você tem o desejo de contar a sua história aqui em nosso programa, então pedimos que você encaminhe um resumo da sua história para o e-mail anjosdaesperanca.novotempo.com É assim mesmo, não tem o cedilha, por isso que fica anjosdaesperanca.novotempo.com Quem sabe você pode ser a próxima pessoa a participar do quadro Chá com Esperança. Mas as novidades ainda não terminaram. Como desejamos estar cada vez mais próximos de vocês, a partir de maio, você vai conferir um novo estilo de testemunho, onde as nossas repórteres participarão do dia a dia dos nossos entrevistados. Mas a ideia é que o nosso testemunho seja cada vez mais simples. A gente tem ali sempre uma pessoa olhando de lado para a câmera, contando o seu testemunho, mas muitas vezes a pessoa quer saber um pouquinho da casa, aonde ela está. Vamos agora para o Mato Grosso. Ah, como é que funciona aquela questão da rua? Às vezes o nosso repórter vai estar conversando com uma pessoa lavando uma louça, sentado no sofá. A gente gostaria que esse testemunho fosse o mais leve possível, o mais verdadeiro possível no ambiente que a pessoa está. Vamos colocar esse jeitinho diferente de contar essas histórias. Vai ser muito especial porque a ideia é estar mais perto dos nossos doadores. Além de todas essas novidades, no mês de maio, você será convidado a participar do mês da doação. Como será o aniversário do projeto Anjos da Esperança, o convite de maio será o de fazer uma doação extra para que o Novo Tempo possa realizar um sonho muito especial. Sonhamos em imprimir e enviar um novo guia de estudo da Bíblia para milhares de pessoas. Mas nós só vamos realizar esse sonho se você, por meio da graça de Deus, nos ajudar através da sua doação financeira. Confiamos que por meio da graça de Deus, o mês de maio será uma bênção. E por meio da sua doação extra, vamos conseguir levar a palavra de Deus a cada vez mais pessoas. Por isso, não deixe de assistir o nosso programa, para que assim possamos juntos comemorar os 18 anos de história do projeto Anjos da Esperança.